Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Rafael Porfírio e o STJ Notícias está no ar. Nessa edição você vai ver o caso de duas estagiárias que vão responder por improbidade administrativa. A presidente do tribunal, ministra Laurita Vaz, anunciou medidas para acelerar a análise de processos e reduzir o acervo pelo terceiro ano consecutivo. Aqui no estúdio eu recebo uma defensora pública para tirar dúvidas sobre o acesso à justiça. O STJ Notícias começa agora, conectado a você! O programa começa com uma decisão da primeira turma. Duas estagiárias da Caixa Econômica Federal vão responder por improbidade administrativa. Elas são acusadas de se aproveitar do cargo para obter vantagens financeiras indevidas. Os ministros da primeira turma confirmaram o entendimento de que os estagiários atuantes no serviço público podem ser responsabilizados por improbidade administrativa. Por isso, reformaram o acórdão que extinguia o processo contra as duas estagiárias. De acordo com uma ação proposta pelo Ministério Público Federal, as estagiárias foram acusadas de induzir correntistas da Caixa Econômica da Bahia a assinarem uma guia de retirada e dizer que houve erro ao preencher o documento. Então, elas simulavam jogar o papel fora e depois utilizavam a guia para fazer saques sem o consentimento dos clientes. O banco teve que ressarcir as vítimas da fraude. O Tribunal Regional Federal da primeira região chegou a afastar a aplicação da lei de improbidade, mas o Ministério Público recorreu ao STJ. O relator do caso, o ministro Sérgio Coquina, ressaltou que os estagiários atuantes em órgãos públicos, ainda que por período transitório, com ou sem remuneração, podem ser classificados como agentes públicos e responder conforme a lei de improbidade administrativa. Assim, foi determinado que o Tribunal de Origem julgue a ação. O ganho de capital nas operações de compra e venda de imóveis também pode contar com isenção do imposto de renda. Decisão dos ministros da segunda turma. Marcos mora em Brasília e está vendendo um apartamento que tem em Maceió. Na hora de fazer os cálculos do imposto que teria de pagar pela negociação, levou um susto. Eu descobri que quando eu for fazer essa passagem da escritura para o meu nome e a venda para a pessoa que comprou, a gente vai ter que perder, vamos ter que pagar um ganho de capital muito alto, porque o apartamento foi adquirido em 1991 e agora seria vendido em 2017, então o ganho de capital seria muito alto, perto do valor que eu estou pedindo na venda do apartamento. Esse tributo que Marcos terá de pagar é por conta da valorização do imóvel desde que foi adquirido pela família, o chamado ganho de capital, como explica este advogado. Por exemplo, se alguém compra um imóvel por R$ 400 mil e na hora de vender vende por R$ 490, os R$ 90 mil são considerados para a legislação brasileira como ganho de capital e isso é uma fonte de rendimento tributável. Mas há casos em que o ganho de capital tem isenção do imposto de renda. Uma das exceções é quando a negociação for feita com o objetivo de adquirir um outro imóvel em um prazo de 180 dias. E é justamente isso que Marcos quer fazer, usar o dinheiro da venda do apartamento para comprar um imóvel em Brasília e ele diz que vai buscar pela isenção do imposto. É o que eu estou tentando, exatamente, eu estou tentando com um advogado, junto com um advogado, eu já passei o caso para ele, ele falou que agora a gente não pode agir em cima disso porque não foi feito nada legalmente, então no momento que a gente for fazer as transferências da escritura, isso tudo, eu vou ter que fazer essa, enfim, tentar partir para pelo menos se eu não conseguir isenção total, conseguir o máximo possível que eu pague menos de imposto. Em Foz do Iguaçu, um homem vendeu um apartamento e teve um ganho de capital de R$ 95 mil. O dinheiro seria usado para quitar as parcelas de um outro imóvel, o que daria direito à isenção no imposto de renda. Mas a Receita Federal não quis conceder o benefício, por isso o contribuinte procurou a justiça, onde obteve decisão favorável a ele, mas a Receita Federal recorreu ao STJ. O caso foi analisado pela segunda turma e o relator, ministro Mauro Campo Belmarques, votou por manter a decisão favorável ao contribuinte. Para o magistrado, a instrução normativa de 2005 é clara quanto ao prazo de 180 dias para usar o lucro obtido da venda de um imóvel para aquisição de outro. A presidente do STJ, ministra Laurita Vaz, anunciou medidas para aumentar a produtividade na análise de processos em 2017 e reduzir o acervo pelo terceiro ano consecutivo. As medidas que buscam aumentar a produtividade na análise de processos no STJ no próximo ano foram anunciadas pela presidente do Tribunal, ministra Laurita Vaz, durante o décimo encontro nacional do Judiciário. As medidas incluem a reestruturação e criação de núcleos especiais para analisar a admissibilidade de recursos especiais e também de recursos repetitivos. Foi destacada a criação de uma comissão temporária gestora formada por ministros para orientar o trabalho de um desses núcleos. Até o momento, pasme, passamos de 315 mil casos novos com previsão de ultrapassarmos a casa de 335 mil até 31 de dezembro. Essa avalanche de processo incrementada, ela aumenta cada vez mais o desafio da meta 1, que os conselheiros bem conhecem, que trata do atendimento à demanda. A presidente do STJ, ministra Laurita Vaz, destacou ainda a importância da emenda constitucional 209 do ano de 2012, que tramita no Congresso Nacional e já foi aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados. O projeto pretende proporcionar uma análise mais criteriosa dos recursos especiais que podem ser enviados ao STJ. Assim, com um filtro nesses recursos, o objetivo é que o tribunal diminua a atual avalanche de processos recebidos. Olá, nesta semana no Antes e Depois da Lei, você vai relembrar o programa sobre a chamada Lei da Aprendizagem ou Lei do Jovem Aprendiz, que abriu aí várias possibilidades no mercado de trabalho para as novas gerações. No STJ Entrevista, um especialista fala sobre compras online e os cuidados antes de fazer esse tipo de compra. Você ainda pode conferir as principais decisões do STJ, sempre com uma linguagem simples e objetiva. Saiba seus direitos e muito mais acompanhando a programação da Rádio Justiça e também a página soundcloud.com.br STJ Notícias. No próximo bloco, o assunto é acesso à justiça no Brasil. Então, sai daí! O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdons e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias. Como é o acesso à justiça no Brasil? Quem tem direito à gratuidade de justiça? Para responder essas e outras perguntas, eu recebo aqui no estúdio a defensora pública Clarice Binda. Clarice, seja muito bem-vinda ao STJ Notícias. Obrigada, obrigada pelo convite. Olha, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu convido você e a você e também do outro lado da nossa telinha, a acompanhar uma reportagem e conhecer a história de duas pessoas que tiveram direito à gratuidade de justiça. Vamos ver. Sandra começou um tratamento para combater o câncer de mama, mas levou um susto ao receber esta carta da operadora do plano de saúde, avisando sobre o cancelamento dos serviços prestados. A rescisão, segundo a empresa, foi em razão do desequilíbrio econômico financeiro. Como alternativa, seria oferecido outro plano, com cobertura similar ao que Sandra tinha e com isenção total de carência. Mas isso não aconteceu. Tinha mais 11 quimioterapias. Estava com ela marcada e aí eu falei, lascou, como é que eu vou fazer? Não tem como. Eu pensei, vou morrer porque ninguém vai pegar. O que eu tinha me tirou. Preocupada com o tratamento, Sandra procurou a defensoria pública. Fui lá, montaram o processo bem rápido, foi super rápido, no mesmo dia. Procurei o fórum depois de 24 horas, mais ou menos, para saber como estava. Já estava liberado o plano de saúde. Os juízes determinou como eliminar, que continuasse a usar o plano. Se não fosse a defensoria, eu não teria resolvido o meu problema, de jeito nenhum. Eu teria, assim, eu teria parado o meu tratamento. A defensoria pública também foi o meio encontrado por este estudante para mudar o nome e o sexo no registro civil. Foi muito tranquilo. Em menos de uma hora eu consegui montar minha petição, levei meus documentos. Em menos de seis meses eu consegui retificar meus documentos e agora eu estou bem tranquilo. Qualquer pessoa sem condição financeira para arcar com despesas, com advogado particular ou custos judiciais, tem direito à justiça gratuita. Mas é preciso comprovar a renda. De acordo com o artigo 98 do Código de Processo Civil, a legislação serve tanto para brasileiros quanto para estrangeiros. E segundo o STJ, as regras tratam o estrangeiro sem distinção, morando ou não no país. Não são apenas as pessoas físicas que têm direito à justiça gratuita. As associações sem fins lucrativos também podem ser atendidas pelas defensorias. Nós temos também hoje, muitas defensorias já regulamentaram isso através de resoluções, a possibilidade de atender, sim, pessoas jurídicas, associações que tenham a defesa de direitos humanos, a defesa de direitos sociais como meta dos seus estatutos, que não tenham fins lucrativos e que necessitem da Defensoria Pública para encampar a defesa desses seus preceitos. O STJ já analisou vários recursos sobre o tema. Os ministros da segunda turma, por exemplo, decidiram que pessoas jurídicas têm direito à justiça gratuita. O ministro Herman Benjamin entendeu que o benefício está condicionado à demonstração da impossibilidade da empresa de arcar com os custos de um processo na justiça, seja ela com ou sem fins lucrativos. Nós podemos oferecer ao cidadão atendimento em várias áreas, não só mais na área criminal ou de família, mas também na questão fundiária, meio ambiente, saúde, educação, consumidor, enfim, o espectro de acolhimento do cidadão é muito maior. Nós prestamos orientação jurídica fora do processo, nós vamos às escolas, vamos às comunidades, nós dizemos quais são os direitos que as pessoas têm como cidadão. Nós também temos uma atuação muito forte na área de direitos humanos, combatendo as desigualdades, tentando reduzir os focos de exclusão social. Então, todo esse trabalho vai muito além do processo e há um custo muito menor para o Estado. É bem amplo o serviço da Defensoria Pública, hein, Clarice? Agora vimos aí o caso da Sandra e em menos de 24 horas a Defensoria Pública montou o processo, ela encaminhou à justiça e teve o serviço médico aí garantido de imediato. É assim que funciona? Sim. Nesse caso específico, o que parece foi um regime de plantão. Ela pode ter sido atendida no regime de plantão, porque as Defensorias Públicas, elas têm o plantão, acompanham o plantão judiciário. Então, uma demanda de saúde, um plano de saúde que é cortado e a pessoa precisa de um tratamento, está em tratamento do câncer, por exemplo. Então, a qualquer momento ela precisa desse plano. Então, há uma demanda de urgência aí. Então, a Defensoria Pública no regime de plantão, ela atende e encaminha ao judiciário, caso não haja a possibilidade dessa resolução extrajudicial, encaminha para o judiciário e assim, no regime de plantão, há a decisão de manter a pessoa vinculada ao plano e resguardada para ter seu direito à saúde assegurado. Vamos ver a nossa primeira pergunta, enviada pelo Facebook, a do Leonardo Matos. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade? Sim, a declaração de hipossuficiência é o documento que a pessoa assina quando ela vai à Defensoria, se declara como uma pessoa que não tem condições de pagar o advogado para custear a sua demanda judicial e é uma presunção relativa. Ela se declara, a regra geral dentro das Defensorias Públicas é de até três salários mínimos, aquela pessoa já se está com uma renda mensal de até três salários mínimos, ela se enquadra em uma pessoa hipossuficiente financeiramente, a vulnerabilidade econômica é aferida dessa forma e ela se declara assim, assinando essa declaração de hipossuficiência. E feito isso, no próprio momento já é encaminhado o processo, já é montado, como funciona? Sim, a gente atua, na verdade a assistência jurídica gratuita, ela engloba também a assistência judicial, a jurídica é bem mais ampla, então a prioridade é a resolução extrajudicial dos conflitos. Então a primeira coisa que o defensor vai averiguar é se há essa possibilidade de uma resolução daquela demanda de forma extrajudicial, que é muito mais rápida, menos custosa, enfim, é o ideal dentro de uma resolução de litígio. Não sendo possível essa resolução extrajudicial ou havendo essa tentativa e ela foi frustrada, aí sim existe a demanda judicial, o acesso ao poder judiciário. Então o acesso à justiça é mais amplo do que o acesso ao poder judiciário. O processo é um mecanismo de acesso à justiça, o processo judicial. E aí sim o defensor peticiona, ou em regime de plantão ou não, mas peticiona para que o judiciário dê a resposta àquela demanda que o assistido da Defensoria Pública está pleiteando. Vamos ver a nossa próxima pergunta. É da Evie Santos. Existe outra situação que não é econômica que possa justificar a concessão do benefício? A Defensoria Pública presta assistência jurídica, integrada, gratuita, para aquelas pessoas que estão em condições de vulnerabilidade social. Por exemplo, uma mulher vítima de violência doméstica, um idoso vítima de violência, a criança, o adolescente, são pessoas que já estão em uma situação de hipossuficiência naturalmente, independente da condição econômica. Então, violações de direitos humanos, pessoas que estão sendo despejadas forçadamente, Então, são situações que é independente da condição econômica provada de até três Estados Unidos. Existe uma vulnerabilidade social que a Defensoria Pública tem o dever de assistir àquela pessoa. Recebemos a pergunta também do Marcos, lá de Porá, em Goiás. Sou beneficiário da Justiça Gratuita. Pedi investigação de paternidade, mas o tribunal não tem convênio para fazer o exame de graça. O juiz pode obrigar o meu pai a pagar? Bem específico. Então, dentro do novo Código de Processo Civil, um dos incisos que fala da gratuidade da justiça é, inclusive, o exame de DNA. Então, é possível, sim, conceder a gratuidade no exame de DNA ou outros exames que o processo requerer. E a pessoa que está sob a concessão de justiça gratuita, ela não paga esse exame. Se o próprio judiciário não tem esse convênio ou não tem outro mecanismo para que seja realizado esse exame e a outra parte, no caso, o pai dele tem condições, o juiz pode, sim, impor que ele pague esse exame. Se a outra parte tiver condições. Normalmente, não é isso que acontece. Então, o judiciário tem que ter os mecanismos de conceder esse exame gratuitamente porque isso faz parte de prova da destruição do processo. É isso. Pelo WhatsApp, também recebemos a pergunta do Carlos, lá do Paraná. A justiça gratuita pode ser solicitada em qualquer fase do processo, até mesmo na execução? Sim, pode. Pode ser. A concessão da justiça gratuita, que aí é especificamente dentro de um processo judicial, é uma parte da concessão do acesso à justiça, a gratuidade da justiça no sentido amplo. No processo judicial e aí no processo de execução, que é uma outra fase, ele pode requerer alguns benefícios de justiça gratuita, por exemplo, para a contadoria judicial. Os cálculos de execução, a parte não tem condição de pagar, então a justiça gratuita, ela engloba também a parte da contadoria judicial. Então, existe a possibilidade, sim, qualquer fase do processo. Assim como também, se a outra parte provar que a pessoa não está mais numa situação de consuficiência, isso pode ser contestado. Então, do mesmo jeito que pode ser revogada uma assistência judiciária gratuita, a concessão da justiça gratuita, também pode ser deferido por a mudança do estado das coisas, daquela situação econômica. Clarice, nós mostramos na reportagem decisões do STJ com relação à justiça gratuita para a pessoa jurídica. Nesse caso, quais são as regras? A pessoa jurídica, o diferencial da pessoa física e da pessoa jurídica para a concessão da justiça gratuita. A pessoa jurídica, ela já tem que, previamente, ela comprovar que não tem condições, a empresa, a pessoa jurídica, não tem condições de custear pela situação econômica da própria empresa. E a pessoa física, não. Ela é uma autodeclaração, uma presunção relativa, que pode ser contestada em juízo, mas ela, se autodeclarando e por suficiente, não precisa provar a situação econômica precária para que ela tenha a concessão da justiça gratuita. Nossa última pergunta foi enviada pela Ana Beatriz, lá de Gravataí, Rio Grande do Sul. Os prazos processuais são diferentes para quem tem orientação de um defensor público? Sim, quem tem assistência da Defensoria Pública no processo judicial, ele tem o prazo em dobro. Conforme a lei, o Código de Processo Civil, ele determina que a Defensoria Pública tenha prazo em dobro nos processos, assim como as procuradorias também têm prazo diferente. A Defensoria Pública, enquanto instituição do Estado, que tem o dever de prestar assistência jurídica e entrega gratuita a todas as pessoas hipossuficientes, e isso pelo IBGE corresponde a 80% da população, nessa regra de três salários mínimos, ela tem uma diferenciação em relação ao advogado particular que está com aquela causa, pela quantidade de processos, pela situação daquela instituição que assiste a maior parte da população brasileira. E é isso, eu conversei com a Defensora Pública, Clarice Binder, muito obrigado pela participação aqui no STJ. Eu que agradeço, muito obrigada pelo espaço. E olha, em seguida, uma decisão da terceira turma, operadora de telefonia, vai ter que responder por propaganda considerada enganosa. Eu volto já. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. A operadora Vivo terá que responder por propaganda considerada enganosa em uma promoção oferecida pela empresa. Os ministros da terceira turma julgaram o recurso da Telefônica Brasil, incorporadora da Vivo Participações, e decidiram que a empresa terá que veicular campanha publicitária com informações sobre as restrições de uma campanha de serviço pré-pago da operadora de telefonia. De acordo com o Ministério Público de São Paulo, a campanha da operadora prometia ao usuário falar por até 45 minutos e pagar por apenas três, mas informava em letras menores as condições da promoção que restringiam essas ligações. A Justiça paulista entendeu que a campanha induziu o consumidor a erro e condenou a empresa a incluir na propaganda as restrições das chamadas no mesmo padrão das vantagens oferecidas, sob pena de multa de 300 mil reais. O relator do processo no STJ, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, manteve a condenação. Para ele, as informações sobre os serviços oferecidos aos consumidores pela empresa devem ser claras e precisas, o que não aconteceu no caso analisado. Os ministros da quarta turma decidiram que a multa diária a ser paga em caso de descumprimento de decisão judicial deve corresponder ao montante da obrigação principal. A decisão foi tomada no julgamento de um caso de uma proprietária que por dois anos tentou vender um carro, mas não conseguiu, porque a instituição financeira não retirou o gravame do veículo no departamento de trânsito, que é uma restrição que impede a transferência do carro. A mulher entrou na justiça e a financeira foi condenada a retirar o gravame em até 72 horas, sob pena de multa diária de mil reais, além de indenização. Mas a baixa do veículo aconteceu 407 dias depois da intimação e a proprietária apresentou cálculos de multa e saldo devedor de mais de 408 mil reais. O valor foi aceito pelo Tribunal de Justiça. A financeira recorreu ao STJ alegando violação do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Os ministros da quarta turma entenderam que o parâmetro de razoabilidade do valor da multa diária deve corresponder ao valor da obrigação, considerando que o principal objetivo da medida é o cumprimento da decisão e não o enriquecimento da parte. Assim, considerando o valor do carro, a multa foi reduzida para 100 mil reais. A quarta turma definiu critérios a serem observados pelo magistrado quanto à multa por descumprimento de decisão judicial. Valor da obrigação, importância do bem jurídico e tempo para cumprimento da determinação judicial são alguns desses critérios. O projeto Triagem Parametrizada com Automação de Minutas do Superior Tribunal de Justiça foi o vencedor na categoria Tribunal na 13ª edição do Prêmio Inovare. Os processos que chegam ao tribunal passam por uma rigorosa triagem na Secretaria Judiciária. Só em maio deste ano, quase metade dos processos que chegam ao STJ deixou de ser distribuído. Isso quer dizer que, em vez de serem encaminhados aos gabinetes dos ministros, foram enviados ao núcleo que extingue os processos sem resolução do mérito, por apresentarem vícios processuais ou então quando aguardam julgamento em caso de matéria repetitiva. Esse trâmite também é possível graças a um projeto de triagem que permite, por meio do Sistema Integrado de Atividade Judiciária do STJ, criar minutas personalizadas de forma automática, geradas a partir dos dados inseridos no questionário processual. Ele armazena informações sobre a tempestividade, esgotamento de instância, preparo e regularidade de representação. A grande inovação do projeto é aproveitar essas informações que estão no questionário processual, ter uma intercomunicação com o Sistema Justiça, mais especificamente com a automação de gabinetes, que é o módulo que a gente usa aqui no STJ para criar as minutas de decisão e aproveitar essas informações e na automação de gabinetes criar uma decisão, uma minuta de decisão de forma automática, sem necessidade de edição. Por causa do projeto, nos últimos dois anos, cerca de 160 mil processos deixaram de ser encaminhados aos ministros relatores, em virtude das decisões proferidas pelo ministro-presidente. Além disso, o projeto de triagem parametrizada com automação diminuta permitiu a redução do tempo médio entre a conclusão do agravo e a primeira decisão em 53 dias e dos recursos especiais em 83 dias. Por que não espalharmos essa prática para o Brasil inteiro e todos despertarmos juntos? Então, essa que foi a nossa grande vontade e não há local, instituição mais adequada do que o Prêmio Inovare, que tem essa eficiência e consegue fazer, espalhar essa prática para o Brasil inteiro de forma mais eficiente. A sexta turma determinou o início imediato da execução da pena de um homem condenado por estuprar duas crianças. As filhas da ex-empregada doméstica do acusado foram violentadas diversas vezes ao longo de 22 meses. O ministro Luiz Felipe Salomão negou o pedido da defesa do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, para suspender as investigações contra ele nas operações Calicut e Lava Jato e também a prisão preventiva decretada em novembro. Na liminar, a defesa alegou que somente o STJ tem competência para dar andamento às investigações. Mas o ministro destacou que as investigações da Justiça Federal sobre o ex-governador apuram fatos distintos daqueles analisados pelo STJ. E o STJ Notícias termina aqui, mas na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você pode participar do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook ou de uma mensagem no WhatsApp. Ah, e você acompanha o que acontece no tribunal pelas redes sociais e pela página na internet. Muito obrigado pela participação e eu te espero na semana que vem. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho